Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi? Largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar. Fique à vontade. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. Tá, gente, eu gostaria de dizer o seguinte. Essa semana eu fiz uma limpeza na minha casa, né? Eu mudei os móveis de lugar e eu me senti muito bem. Eu não entendia quando a minha mãe fazia isso quando eu era pequena. Eu também não entendo até hoje. Tá vendo? Olha aí, gente, uma comprovação. Meu marido não estendeu nada. Ele ficou muito irritado, na verdade. Ele não quis, assim, colaborar. Ficou de cara feia. Ficou de cara feia. Mas, claro, com carinho, com jeitinho. A gente vai dialogando, conversando. Vamos, amor. Bota aqui, amor. Vamos tentar aqui, amor. Agora a gente tenta aqui, amor. Aquela coisa super paciente, assim, com amor, né? Tudo certo. E, gente, eu só sei que eu quero dizer o seguinte. Eu mudei os móveis de lugar. Eu não entendi quando minha mãe fazia isso. E você se sente uma nova mulher? Gente, eu me sinto uma nova mulher. Eu gostaria de aconselhar. Todas as mulheres, vai pra casa hoje. Vai pra casa no sábado. Não, hoje não. Hoje não, calma. Hoje não, tudo bem. No sábado, no domingo, gente, muda tudo, gente. Muda tudo que levanta a moral, gente. Dá, olha, a vontade de ir pra casa, de ficar em casa. Olha, tudo lindo. Eu tô me sinto muito feliz, Ana. Eu só gostaria de dizer isso. Que coisa fantástica. O cérebro suporta, no máximo, 150 amigos. É um assunto da revista Super, de Abril. De Abril, não. É Super, do site super.abril.com.br. Ô, meu Deus do céu. Letícia, você me prega peças, sem querer. A minha palteira é uma bênção. Adoro a minha palteira. Senhor, oremos. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a Letícia. Amém, Jesus. Que ela seja sempre iluminada no momento de escrever. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, um estudo feito pela Universidade de Oxford comparou o tamanho do cérebro humano, do neocórtex, que é a área responsável pelo pensamento consciente, com o de outros primatas. Ele cruzou essas informações com dados sobre a organização social de cada uma das espécies ao longo do tempo e chegou a uma conclusão reveladora. 150, sim. 150 é o máximo de amigos que uma pessoa consegue ter ao mesmo tempo. Para você ser amiga de alguém, você tem que saber o nome, alguns detalhes da personalidade. Da personalidade, né? Isso, você, para você, sempre que você convive com alguém, tem várias coisas que você tem que memorizar. Claro, com certeza. Dato de nascimento. Isso, nome da mãe, nome do pai, dos filhos. E por algum motivo, o cérebro não comporta dados sobre mais de 150 pessoas. Os relacionamentos que extrapolam esse número são inevitavelmente mais casuais. Eles acabam não sendo uma amizade íntima, né? Outros pesquisadores constataram que dentro desse grupo de 150 há uma série de círculos concêntricos de amizade. Eu rasguei a pauta, gente. Isso é engraçado. Eu estou lendo a pauta em pedaços. Está ótimo. Por isso que a gente está rindo aqui. O pior é que eu estou conseguindo adivinhar a palavra que vem depois da parte cortada. Está entendendo? Pior que você só lê de cabeça para baixo. Meu Deus do céu. Então, os pesquisadores constataram que dentro desse grupo de 150 há uma série de círculos concêntricos de amizade. 5, 15, 50 e 150 pessoas, cada um com características diferentes, hein? O curioso é que esses círculos já haviam sido mencionados por filósofos como Confúcio, Platão e Aristóteles. Na antiguidade clássica, 5 já era considerado o número máximo de amigos íntimos que alguém poderia ter. Oh, que interessante. Então, de fato, é um círculo infinito. O cérebro comporta no máximo 150 amigos divididos em grupos. Os amigos do peito são os 5 amigos mais íntimos com quem você fala e não hesitaria em ligar de madrugada ou pedir dinheiro emprestado, qualquer coisa. Para Aristóteles, 5 era o número máximo de amigos verdadeiros. Grupo de empatia são 15 amigos. São pessoas bastante importantes para você. É, olha só, olha só. Para você, se alguma delas morresse amanhã, você ficaria muito triste. Esse grupo pode incluir gente do trabalho ou amigos de amigos. De fato, os amigos do trabalho são muito importantes para mim. Número típico. 50 amigos é o número de amizades mantidas pela maioria das pessoas e também o tamanho médio dos agrupamentos humanos primitivos, como os bandos de caça. E 150 amigos é o limite máximo que o cérebro consegue administrar ao mesmo tempo. São as pessoas cujos nomes, rostos e características você consegue memorizar e acionar caso seja necessário. E de fato, quando eu sou uma pessoa pública, eu tenho 2.800 pessoas mais ou menos no meu Facebook e muitas delas me perguntam, você me lembra de mim? Eu sou do seu Facebook. Eu não consigo guardar o rosto de todo mundo, mas sempre cumprimento todo mundo, sempre atento todo mundo, respondo todas as pessoas no meu Facebook, porque quem é público tem que responder as pessoas. Se você está em um perfil público aberto, você tem que falar com as pessoas. É que nem o jornalismo. O jornalismo não deixa de responder e-mail, não deixa de responder carta, não deixa de... A gente não deixa Facebook. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no Audioblog. Hoje, importante hoje até que eu me lembrei, hoje no Elusca, na faculdade de jornalismo aqui de Jorvi, começa as aulas hoje, começam as aulas hoje e tem uma palestra inaugural hoje que eu achei muito feliz, assim, na direção do curso, que é com o Frederico Vasconcelos da Folha de São Paulo. O Frederico Vasconcelos é um dos principais jornalistas da Folha de São Paulo, repórter especial, especialista na área judiciária, essa área que poucos jornalistas conhecem. O Frederico Vasconcelos é um craque nisso, sabe? É dele a frase que eu adoto como minha, mas não é minha, do Frederico Vasconcelos, de que não há segredo de justiça. Aliás, para o jornalista, o segredo é da justiça. A justiça é que tem que garantir ela guardar o seu segredo de justiça. Senão o jornalista pesca, não adianta. Se o jornalista pescar e for de interesse da sociedade, o jornalista tem mais a que divulgar. Já disse isso, que não é. O pescou. Os advogados ficam bravos, enfim, delegados ficam revoltados, que ficam divulgando o segredo de justiça. Mas essa é uma postura não só minha, mas também do Frederico Vasconcelos, da Folha de São Paulo, e de outros jornalistas, que o segredo de justiça é da justiça. Então é uma palestra muito interessante até para abrir os olhos de várias pessoas aí que trabalham, que conhecem, jornalistas que conhecem pouco o judiciário. O Frederico Vasconcelos é um cara que é um jornalista muito experiente, vários anos, e vai estar hoje lá no Luz, que eu que não dou aula esse semestre, porque acabei pedindo um tempo assim para parejar minha cabeça e me dedicar mais nas coisas da rádio e volto no semestre que vem dando aula lá para os meus alunos. Acabei lendo uma notícia hoje que até foi divulgada por Anselmo Gózio, um colunista do jornal O Globo do Rio, que me chamou muita atenção, porque eu, e agora vendo até a época que está aqui em cima, que vem um perfil dele aqui, que se chama Requião, Roberto Requião, ex-governador do Paraná, hoje senador, que ameaçou um tempo atrás aí um jornalista, tirou o gravador dele, disse que ele queria apanhar. Você quer apanhar? Apagou a entrevista? Porque o jornalista foi perguntar para ele o que ele achava da aposentadoria que ele recebia. Mas o mais estarrecedor disso tudo, Ana, é que o Senado, o presidente do Senado do Zé Sarnay, arquivou a denúncia. A denúncia foi feita contra o Requião, por quebra de decoro, por causa dessa ameaça jornalista, e o presidente da Sarnay, hoje, mandou arquivar as denúncias. Aí é uma questão de se lamentar realmente, depois a gente fala assim, ah, vocês são mal-humorados com a política brasileira, mas tem que estar mal-humorados com a política brasileira. O mesmo partido, Marco. A gente não consegue ver. O mesmo grupo, o mesmo grupo, o mesmo... É que eles são tudo da mesma máfia, da mesma laia. O Requião e o Sarvião são o mesmo partido. Assim, isso aí um pouco desanima a gente, quando eu vejo uma notícia assim, um pouco me desanima pela questão do próprio jornalismo. Eu sei que o jornalismo tem defeitos, alguns jornalistas têm graves problemas, que a sociedade até critica muitas vezes. Ah, vocês escrevem tudo errado que a gente fala, é o mais comum que a gente ouve. Ah, o jornalista distorce as coisas que a gente fala. Mas tem jornalismo sério, tem um jornalismo que tem como objetivo. Ah, o erro é inerente na profissão mesmo. Às vezes acontece em algum lugar. Acontece, mas é errado. É, mas é errado. Você tem que ter humildade, jornalista tem que ter humildade de reconhecer, de reconhecer seus erros, corrigir a nota. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville com o sociólogo Charles Henrique. Na semana passada, no domingo passado, uma invasão de cerca de 170 famílias no Ulisses Guimarães, numa área pública. Acontece que a prefeitura e a própria justiça e a polícia não tomaram uma decisão firme e não tiraram aquelas famílias ainda daquele local. E isso abriu precedentes para que neste final de semana... Outras famílias. Outras famílias invadissem uma outra área, desta vez no Paranaguamirim. Uma área pública também que pertence a Águas e Joinville, em partes a Casan e em partes a prefeitura municipal de Joinville. Então, por não ter tomado uma decisão lá atrás, abriu precedentes para que novamente pudesse acontecer uma invasão. E aí o Marcos falou, ah, mas tem um C4 Palas lá na frente, tem carros, tem pessoas que saem de noite para ir morar em suas casas. E aí nós viemos falando, eu já vi falando isso aqui na semana passada. É o que eu disse na semana passada, existe um líder. Existe um grupo organizado que tem uma liderança. Existe, claro que existe. E o líder anda de C4 Palas. Ou não. Ou não. Provavelmente. Ou o representante dele, ou um advogado, ou alguém. Mas assim, nós não podemos achar que invadir terra ou ocupar terra ilegalmente é uma forma normal. Não é normal para se dar disso. Imagina agora se essas pessoas invadissem um terreno particular. Tem um grande empresário aqui em Joinville que é dono de 30% das terras da cidade. Por que eles não invadem a propriedade deles? Porque sabe que ali é diferente. O poder público é mais maleável. Ele tem que tomar outras medidas a não ser as mais bruscas. Agora, se o terreno é teu, dane-se. E aí vem todo o retrato da podridão histórica que nós tivemos aqui na cidade, quanto se refere a políticas públicas de habitação. Já tivemos pastor. Já tivemos ex-prefeito como secretário de habitação. Já tivemos sérias invasões em toda a periferia da cidade. Por que não teve ocupação de baixa renda nas áreas centrais de Joinville? Por que jogaram para o mangue? Isso tudo é uma falta de política de habitação que é histórico na cidade. Não é só culpa do Carlito, não. Também falta de planejamento. Claro, a falta de planejamento urbano. E um dos itens do planejamento urbano é a questão de ocupação e habitação. Foi feito de uma forma errada. Por que nós temos mais de 12 mil unidades domiciliares desocupadas? Óbvio, especulação imobiliária tem que ter imóveis desocupados para ela poder sobreviver. Que tal aquela sala escura, uma pipoquinha, aquele filmezinho para assistir com a pessoa que você gosta? Ou para assistir sozinho, afinal todo bom cinéfilo gosta de assistir filme? O Audioblog indica um filme para você e o seu endereço é arroba.com, a sua locadora onde a diversão está em alta definição e arroba.com fica ali no Giasse Supermercados. Boa tarde, ouvintes do Audioblog. Hoje a minha dica de filme se chama O Cheiro do Ralo, filme brasileiro de 2007, com o gênero comédia. O Cheiro do Ralo foi lançado em vários festivais, tendo recebido alguns prêmios interessantes. O Ralo do filme, que ganhou destaque em seu título, é uma engraçada analogia ao buraco e a bagunça em que nosso protagonista Lourenço, interpretado por Celto Melo, se encontra. Sua existência, cuja vida está indo pelo ralo, seu noivado, problemas com clientes e etc. É uma tragédia. Não importa muito o que ralo significa. Basta entender que ele centraliza todos os acontecimentos do filme. Como você pode notar, os acontecimentos são trágicos e engraçados ao mesmo tempo. Lourenço mantém em sua empresa uma coleção de milhares de objetos absolutamente inúteis. E isso já demonstra quão deprimente é a sua vida. Cheiro do Ralo é um filme inteligente e mais um filme brasileiro que merece ser lembrado. Cheiro do Ralo é um filme inteligente e mais um filme inteligente. Cheiro do Ralo é um filme e mais um filme sobre a sliding ambiente. Cheiro do Balea. Cheiro do Ralo é um filme inteligente queureira entre eles, daí, entre eles, dê. Cheiro do Ralo é um filme inteligente e mais um filme distér立ate ao mesmo tempo ali. Cheiro do Ralo é de que as duas vezes限 as a uma safa jude. Cheiro do Ralo era três vezes muito inteligente. Cheiro do Ralo é um filmeister. Cheiro do Ralo é um filme sobre a uma espada de inversa, Você ouviu a cantora Roisin Murphy É uma cantora de música eletrônica, compositora e produtora Mais conhecida como vocalista da extinta banda Moloco Muito boa por sinal Roisin é conhecida como ícone fashion Pois em todos os vídeos e capas de seus CDs Ela aparece usando peças de estilistas consagrados no mundo da moda É uma excelente cantora que merece ser lembrada Vale a pena você pesquisar mais sobre essa cantora Roisin Murphy Você ouviu Áudio Blog Um programa que é a trilha sonora do pensamento Uma hora de pura expressão da cultura Do cotidiano Da notícia E do entretenimento de Joinville Do Brasil e do mundo Áudio Blog Áudio Blog Boop.